O que vocês compreendam? O que vocês compreendam? O que vocês compreendam? O pedaço de pedras O pedaço de pedras O pedaço de pedras Então realmente a situação delicada Pedras Então vocês estão observando todos os detalhes Aqui nos canais Não está fácil a situação Mais de 7 mil pessoas estão precisando Não, não, não Vai ter que contar É um lance Olha a briga Briga acontecendo Ele tristula tudo Zenão, Zenão, Zenão Situação feia nesse momento no Beira Rio Briga, muita briga, muito próximo da gente Segurança torcendo grade Em torcedores, torcedores torcendo grade Em segurança Situação complicada Os torcedores Tentam enfrentamento com seguranças particulares Do Internacional Os torcedores conseguiram meio que passar pelos gradias Que estavam sendo colocados pela brigada militar Já tem gente ferida E observa que tem torcedor ferido Tem segurança ferida Situação complicada, muito próximo da gente Tem um grupo de 50 torcedores que tentam de qualquer momento invadir Olha lá Tocaram um paralel epítico nesse momento Olha lá, estão tocando um paralel epítico no segurança Situação também, mais uma pedra chegando Olha aqui o próximo da gente Estamos tentando qualquer coisinha Não vou deixar o microfone E eles estão tentando invadir Em algum momento invadir o setor de imprensa Situação muito complicada Nesse momento aqui no Pela Rio E o que impressionado é que os seguranças Os seguranças são muito preparados Que eles devolvem as pedras E fica aquela pedra para um lado e para o outro Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Situação complicada A invasão está acontecendo Deixa o meu microfone aqui Deixa o meu microfone aqui Meu retorno já foi Meu retorno já foi Mas eu vou seguindo daqui se eu não Pedir um apoio Obrigado pela ajuda O parceiro está colocando aqui Me escutei, valeu gente? Me escutei, agora deu uma diminuída Nós entramos para dentro aqui do setor de imprensa No início, aonde está acontecendo Os torcedores acabaram se afastando Se afastando Mas para mim, a minha opinião Houve uma certa Uma certa inexperiência Na segurança do Inter Porque jogavam pedras Na segurança do Inter E na segurança do Inter Devolvia essas pedras Mas pedras Pensa no Paralelipídeo Como é que tu vai devolver essa pedra Para o torcedor te jogar de novo? É no mínimo turrice No mínimo turrice E era o que acontecia A coisa deu uma acalmada agora Eu estou saindo novamente aqui Deixa eu sair amigo, deixa eu sair para contar Deixa eu sair amigo 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 Ô Reggio Ô Reggio, só deixa eu Vamos dar uma segurada aqui Parece que a coisa está voltando Parece que o número pode aumentar O número de torcedores Vamos ver É muito machucado Mas vocês não estão deixando mais ninguém sair Nós estamos aqui agora De uma maneira um pouco mais calma Mais tranquila Foi afastado Olha Se eu olhando para o chão Agora aqui eu vejo assim ó Parece um granizo que caiu De tantas pedras Mas tantas pedras Que tem nesse momento Aqui no chão Do pátio do Beira Rio Onde dá acesso A imprensa E também garrafas Muitas garrafas quebradas Contra a minha vida Obrigada